Logo na entrada de Petra, na Jordânia, a primeira impressão que se tem é de que a cidade foi construída para ser cenário de filme. O longa-metragem mais famoso gravado aqui foi Indiana Jones e a última cruzada. Mas nada disso é artificial. Na verdade, essa cidade foi esculpida nas pedras pelos nabateus, ancestrais dos árabes, há mais de 2 mil anos. E desde 1985 é considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. O que mais impressiona em Petra é a arquitetura. Aqui onde eu estou, por exemplo, parece uma casa esculpida em pedra. E logo ali na frente tem um teatro. Os monumentos são grandiosos e ricos em detalhes. O mais famoso deles é chamado de tesouro. A construção tem mais de 40 metros de altura e diz a lenda que um faraó teria escondido as riquezas dele no local. Por causa da beleza única, Petra foi nomeada em 2007 uma das sete novas maravilhas do mundo. Quem quiser conhecer a cidade rosa pode percorrê-la a pé ou no lombo de um animal. Assim fica mais fácil soltar um Indiana Jones que existe dentro de você. Música Música Música